Música Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia, senhoras e senhores. Estamos dando início à culminância do programa Trabalho, Justiça e Cidadania, TJC, desenvolvido com os alunos dos ensinos fundamental e médio da rede de ensino do SESI de Campinas e região, numa promoção conjunta entre a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, a Amatra 15 e o SESI, que sentem-se honrados e agradecidos com a presença de todos. Na composição da mesa de honra, anunciamos a presença das seguintes autoridades. A coordenadora do Programa de Educação Previdenciária Campinas, senhora Edilene Araújo, representando o gerente do INSS, Campinas. Desembargador João Batista Martins César, representando o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. A diretora dos Direitos Humanos e Cidadania e coordenadora do Programa Trabalho, Justiça e Cidadania, da Amatra 15, juíza Adriene Sidney de Moura David Diamantino. Convidamos Cleide Araújo, representando a diretora do SESI Vinhedo, Renata França. A diretora escolar, SESI Valinhos, Marta Gonzaga. A diretora de Campinas, SESI Amoreiras, Jaqueline Genovez. A diretora de Campinas, SESI Amoreiras, Jaqueline Genovez. A diretora de Campinas, SESI Santos Dumont, Érica Evaristo. A diretora de Sumaré, Nerita Duarte. E o diretor de Hortolândia, Celso Messias. Pedimos a todos que puderem que se possem em pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Convidamos para compor a tribuna de honra o diretor do Centro de Atividades, SESI Amoreiras, Paulo Casati. E o diretor do SESI Sumaré, Moacir Pandim. A legenda de Moacir Pandim. Ouviram doipiranga as margens plácidas De um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios fúlgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio o nosso peito a própria morte Com a pátria amante do ar na salve salve Brasil, um sonho intenso, um raio livre De amor e de esperança a terra desce Se em teu famoso céu, um sonho lípido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velha, esporte, um quadro e um colosso E teu futuro espelha só nos beijar Terra adorada Entre outras mudas pro Brasil, ó pátria amada Os filhos desse sol é esporte Pátria amada do Brasil Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O programa Trabalho, Justiça e Cidadania é uma iniciativa de construção de cidadania encabeçado pela ANAMATRA e atualmente desenvolvido no âmbito da jurisdição da Justiça do Trabalho da 15ª Região pela AMATRA 15, com apoio institucional do TRT 15. Por meio do programa, magistrados, professores e servidores do Judiciário semeiam noções básicas de direitos humanos, direito do trabalho, direitos da criança e do adolescente, ética e cidadania nas escolas públicas, de forma a promover a aproximação entre o poder judiciário e a sociedade, estabelecendo o diálogo dos magistrados com os professores e alunos. Na rede de ensino do SESI de Campinas e região, esse programa foi realizado com os alunos dos ensinos fundamental e médio, e para valorizarmos e comemorarmos os conhecimentos oportunizados aos alunos através desse programa, estamos aqui reunidos na manhã de hoje. Para a abertura oficial deste evento, ouviremos o diretor do Centro de Atividade, SESI Amoreiras, professor Paulo Casati. Bom dia. Em nome do SESI Campinas, SESI Sumaré, e todas as unidades que estão aqui representadas, Hortolândia, Valinhos, Vinhedo, enfim, SESI Santos Dumont, nossas boas-vindas, nossos agradecimentos às autoridades aqui presentes, que já foram nominadas. Faltaram a gente citar o mestre de cerimônias, que é o diretor do SESI Santos Dumont, Tony Lombardo, Angélica, nossa gerente administrativa financeira, os nossos diretores escolares, coordenadores, professores. Hoje a gente conclui mais um trabalho, mais um trabalho que fez parte de toda a grade curricular ao longo do ano. A gente sabe que foi um ano muito produtivo, um ano bem, em alguns aspectos, até estafante, mas a gente sabe o quanto que vocês se esmeraram para chegar no resultado de hoje. E conhecendo a forma como o SESI atua e os professores fazem a gestão dos seus trabalhos, a gente sabe que os alunos participaram muito. E eu tenho a plena convicção que os trabalhos que serão apresentados vão ter a cara do nosso aluno, que é o que nos orgulha muito, nos dá muito prazer de poder ter a certeza que nós estamos formando um grupo de pessoas com senso crítico, com senso participativo, engajada, que sabe do que fala, que sabe o que quer. Então, hoje, vocês estão aqui representando as suas escolas. Tenho certeza que quem está lá, na sua unidade, se sente orgulhoso, se sente bem representado por vocês aqui. E a gente sabe que o resultado de hoje também vai ser compartilhado com todos os alunos, todos os professores que ficaram nas suas unidades. Então, que todos tenham boas apresentações, que todos consigam ter o desempenho que esperam. E eu tenho certeza que nós vamos desfrutar de muita beleza artística, mas, acima de tudo, de mensagens que vão compor o nosso dia e que vão fazer muito sentido para a gente. Eu queria fazer um agradecimento especial ao Tribunal Regional do Trabalho, à Namatra, porque só foi possível desenvolver todo esse trabalho, porque nós tivemos uma dedicação impressionante dos juízes, dos funcionários administrativos, de todos os professores, delegados que foram convidados para compor as palestras que vocês receberam, compor todo o conteúdo que foi apresentado. E, no que depender do SESI, a gente tem a plena convicção que esse ano é o primeiro de muitos e que a gente quer, a cada ano, consolidar mais e evoluir mais no desempenho, na realização desses trabalhos. Nós sabemos a diferença que vai fazer na vida de todos vocês à medida que nós fomos consolidando outras etapas. Então, em nome do SESI, nossos agradecimentos, nossos agradecimentos a todos vocês que desenvolveram o trabalho ao longo do ano. e agora estamos aqui para apreciar os trabalhos desenvolvidos. Muito obrigado. Para demonstrar como este projeto fez parte do conteúdo dos ensinos fundamental e médio da rede de ensino do SESI de Campinas e região e tornou o estudo dos alunos mais significativo, cada uma das escolas presentes apresentará um pouco desse importante trabalho. convido as autoridades para ocuparem o assento aqui da frente para darmos início às apresentações. Obrigado. Assistiremos agora à dança apresentada pelas alunas Isabelle Muniz de Souza, Thaís Gabriele da Silva Bueno, do SESI de Sumaré, baseada na música... baseada na música Prit Rutz Beyoncé sobre o tema Bullying, padrões de beleza que a sociedade impõe. A Arquitação Tchau, tchau. 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 Parabéns às alunas Isabelle e Thaís. Neste momento assistiremos às apresentações do SESI Santos Dumont. O aluno Alisson Gabriel da Silva Taborda recitará o poema Por que o Bullying? Em seguida, os alunos Caique Gabriel Gurutuba Siqueira, Guilherme Pedroso de Souza, Giovana Pereira de Souza e Davi Garcia Martins apresentarão o Rap do Bullying. Por que o Bullying? Parece tão comum, mas grave ele persiste. Não é pouca ideia que isso existe. Nenhum sinal de honra consegue superar uma tragédia dessa que há de começar. Então é melhor você contar do que guardar e você por dentro inteiro se frustrar, se machucar, sentir apenas ódio e dor. E o valor da vida vai pendendo com o tremor. Por que o Bullying? Se tem pensamento profundo. Por que o Bullying? Tanta coisa para ter e se fazer e você nesse humilde mundo. Não tenho pesquisas para falar quando veio, mas agora eu sei e está pior e eu receio. Receio que há de piorar, como eu já sofri, então eu posso opinar. Mas que sonho maluco é esse? Não posso vacilar. Vou te entregar e com certeza te mostrar que sou forte e nada vai me mudar. Agora? E você, Valentão, se vir me incomodar? Pode vir sim, mas eu vou te fazer melhorar. E agora com vocês, Kaique Gabriel Gurutuba Siqueira, Guilherme Pedroso de Souza, Giovanna Pereira de Souza e Davi Garcia Martins. O Rap do Bullying. O nosso mundo tem que ser sem briga e sem assédio. Quem não gosta disso pode se impedir protesto. Não depende do seu gosto, não depende da sua cor. Se não acabar com isso, isso vai virar um terror. Por isso eu e Davi vamos falando agora. Todos os Valentão falam tudo da boca pra fora. Ei, você que sofre isso e se reprime, procure a justiça porque isso é um crime. Crime, crime. O nosso mundo tem que acabar com isso porque se continuar pode se virar um feitiço. O nosso mundo tem que acabar com isso porque se continuar pode se virar um feitiço. Você que faz bullying não sabe as consequências. Você fala dos outros sem ver a sua aparência. Bullying com certeza não é uma coisa legal. Não precisa fazer isso porque todo mundo é igual. O agredido que recebe bullying se sente sozinho. Ao invés de você falar mal dele, mostra amor e carinho. O nosso mundo tem que acabar com isso porque se continuar pode se virar um feitiço. Assistiremos agora a paródia composta pelos alunos do César Moreiras, Leonardo Alexandre, Lívia Vieira e Matheus Vinícius Música sobre o tema Drogas. Vou te contar Os olhos vermelhos já não podem ver Coisas que só o pulmão pode entender Fundamental é mesmo parar É impossível viver desse jeito O resto é dor Pro usuário e pro vendedor Cai fora dessa é furada, meu amor Vem de mansinho na brisa e me diz É impossível viver nesse mundo Da primeira vez Curiosidade Da segunda ao vício A vontade Agora eu já sei Minha saúde Minha saúde eu vou preservar Melhor assim do que na cama do hospital Vem de mansinho na brisa e me diz Vale a pena viver nesse mundo Da primeira vez Era a cidade Era a cidade Da segunda ao vício A vontade Agora eu já sei Minha saúde eu vou preservar Melhor assim do que na cama de um hospital Vem de mansinho na brisa e me diz Vale a pena viver nesse mundo Vou te contar Eu queria só agradecer a palestra do magistrado que veio aqui falar sobre as drogas Foi a inspiração pra fazer essa paródia O seminário sobre o tema drogas Será apresentado neste momento pelos alunos Gabriele Sacheto Larissa Santos de Carvalho Levi Meireles Fernandes Gomes E Pedro Augusto Silva de Moraes Do SESI Hortolândia Bom dia gente Nós somos alunos do nono ano B do SESI Hortolândia E nós vamos fazer um seminário Apresentar um seminário Sobre drogas A droga que a gente escolheu foi a metanfetamina Bom gente Droga é toda e qualquer substância Natural sintética Que introduzida no organismo Modifica suas funções Bom, elas são divididas em dois grupos Drogas ilícitas Que são drogas que são proibidas pela legislação brasileira Ou seja, pela lei Que são proibidas de comercialização no Brasil São elas maconha, crack, metanfetamina, entre outras Também tem as drogas lícitas Que são aquelas que são permitidas de serem comercializadas E também são permitidas de serem usadas pela população São elas cigarro, cafeína, álcool e remédios Bom, como as drogas circulam pelo corpo As drogas elas vão entrar no seu corpo E elas vão tomar velocidade e alcance Quando elas atingirem a corrente sanguínea O sangue ele vai circular pelos tecidos do corpo E ele vai correr pro coração Do coração ele vai pro pulmão Em busca de oxigênio E pra liberar o dióxido de carbono E depois ele vai voltar pro coração Carregando consigo a droga A síndrome de abstinência do recém-nascido Tudo que uma mãe que tá grávida Ela ingere vai pro bebê E isso acontece a mesma coisa com a droga Então se durante a gravidez A mãe ela ingeriu droga Isso tudo vai pra criança Depois de 48 horas que ele nasceu Ele vai ter uma crise de abstinência Porque ele não vai ter a droga que ele recebia no organismo Isso pode gerar febre, tremor, insuficiência respiratória E depende da dependência da mãe Se a mãe usava droga com muita frequência A criança pode até morrer Metafetamina Metafetamina definição O cristal devastador É um outro nome pra metafetamina Essa droga É uma droga branca e cristalina Que pode ser usada ao snifar Pelo nariz Injetada por uma agulha Ou fumando Bom, ela é feita Basicamente Ela é extraída De comprimidos específicos Eles juntam com lixo eletrônico Como bateria de celular Lixo eletrônico É, vocês entendem? Celular, bateria Cabos Filho de cobre Entre tudo mais Isso tudo faz com que ela fique mais potente Pra deixar a droga fatal Pro O usuário Morrer Na primeira vez A história A metafetamina Ela foi desenvolvida em 1919 No Japão Só que ela só foi usada em massa Na segunda guerra mundial Pelo grupo do Eish Os nazistas e os japoneses Eles davam metafetamina Pros soldados Pra que eles fossem Pro campo de batalha Totalmente tipo Locões Eles iam E nem sabiam o que eles estavam fazendo E só atiravam Mas ela só foi ter acesso Pra população Quando a guerra terminou Os soldados que sobreviveram Juntamente com os generais Que usavam a droga Eles sentiram a falta Então eles continuaram produzindo E isso fez com que a metafetamina Fosse expandindo A droga no Brasil A droga Ela começou A ser descoberta Pouco a pouco Principalmente Em grupos Que já usavam Outras drogas sintéticas E grupos Que frequentam E frequentavam Festas E clubes de música Eletrônica E os efeitos Os efeitos do uso da metafetamina Variam do jeito Que ela é utilizada Bom, os efeitos A curto prazo Como vocês podem ver Tem essa longa lista Mas os mais importantes Entre eles Ali são O pânico E a psicose Que também está presente No dano A longo prazo A perca de sono E a mudança de comportamento Da pessoa Ela pode se tornar Bastante violenta E os danos A longo prazo Entre os danos A longo prazo Nós temos A depressão E os danos Aos vasos sanguíneos Coronários E cerebrais Os danos Aos vasos cerebrais Pode causar Doenças no cérebro Semelhantes Ao mal de Alzheimer Aqui tem Uma foto Que é o exemplo De um usuário Da droga Em dois anos Ele foi devastado Praticamente O grau de dependência Pela metafetamina Ela ser produzida Por qualquer porcaria Que os caras quiserem colocar Ela é altamente viciante E apenas 3% Dos usuários Conseguem se recuperar Mesmo que eles estejam Limpos da droga Que eles estejam Um tempo sem utilizar Eles continuam Tendo doenças Totalmente graves Eles tem a aparência De quem usou a droga O cristal O efeito dele É altamente Concentrado Então Desde a primeira vez Que a pessoa usa Ela vai se viciar Por isso que ela é tão difícil De ser combatida Porque o usuário Ele usa pela primeira vez E ele já fica viciado E ele morre Num curto espaço de tempo Então por isso que Os países Onde a droga é muito usada Eles não investem Em programas Para poder ajudar Porque eles sabem Que o cara usou uma vez E ele já está viciado E que ele vai morrer Muito rápido Bom Ela é muito usada Por pessoas que estão Em depressão Porque ela causa Muita sensação De prazer E hiperatividade Atualmente Uma das grandes dificuldades De impedir o consumo Da droga É que ela pode ser fabricada Em qualquer Laboratório caseiro E há mais ou menos Quatro anos atrás O governo dos Estados Unidos Começou a A controlar A venda De alguns medicamentos Da farmácia Porque esses Serviam para a base Da metafetamina Mas isso ajudou muito Na produção Só que o consumo Continuou mesmo E cerca de 80% Do consumo da droga Nos Estados Unidos Vem do México Que é consumido Principalmente Na Califórnia E na Flórida Tratamento Da metafetamina Bom Praticamente Ele tem que ser Em lugares calmos Arejados Seguros E sem nenhuma distração O paciente Tem que largar A droga de vez Porque se ele Voltar a usar Pode ser fatal O tratamento Nada mais é Que uma combinação De 12 passos Que as instituições Oferecem O tratamento Mais Assim Eficaz Atualmente É a Matrix Que envolve Combinações De tratamento De conselhos Reflexões Terapias Cognitivas Psicoeducação Entre outros E a diferença Da metafetamina E da cocaína Bom As duas drogas Elas são Psicoestimulantes Mas elas Apresentam diferenças A nível celular Bom A metafetamina Ela faz Você produzir Bem mais dopamina Quanto a cocaína Inibe A produção Da dopamina E a maior diferença É que tipo A metafetamina Ela vai matar Os seus neurônios Muito mais rápido E lembre-se sempre Galera Diga não As drogas Assistiremos agora A música Valeu amigo Com os alunos Yasmin Verdadeiro Júlia Zanotti Geovana Rocha Suzy Moreira Gabriel César E Gabriel Souzas Do César e Valinhos Com o tema Ninguém é feliz sozinho Obrigado Aplausos Aplausos Amém. 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 A apresentação da peça A União Faz a Diferença, com os alunos do Ensino Médio do SESI Vinhedo, com o tema Bullying na Escola. Apresentaremos uma situação que pode acontecer ou que já presenciamos dentro de uma escola. Amém. Amém. Não. Amém. Amém. Mas você tem que prejudicar, por isso que ela saiu. Ah, gente, pelo amor de Deus, o que é isso agora? Vocês todos estão na mesma sala de aula, tem que se respeitar. Agora, vamos fazer os exercícios de matemática. Abra uma página 101, 102, exercício 4 e 5. Então, enfim, vou coerir a prova e vou coerir o exercício, tá? Ah, eu não gosto, porque eu não faço isso, eu não faço isso. Ô, Sônia. Oi, posso amanhecer? Pode. A Adélia pode comigo? Fazer festa na manhã agora? Fazer festa na manhã. Ai, perdão, pode me. Pode me. Alô, alaixa. Faz nada. Olá, pessoal. Pode sair, pode sair, pode sair. Perdão, já que você não para de falar em comum, fala mesmo com o favor do PIC. Ah, eu não sei, né? 3,14, na mesma professora. Com licença, professora. Estou chamando todos os professores que estão reuniões curtidas. Eu vou na cadeia. Agora eu vou dar o seu exercício. Bem-vindo. Bem-vindo. Tchau. Vamos pegar o meu papel. Ah, é chate de lápis. Lápis, vai! Lápis, ele vai! Lápis, vai! Lápis! Ó a sua criança, né? Vai dar um palma, se você precisa aprender. Lápis! Vem, vai. Tu faz uma palma de história, né? Lápis! Lápis, vai. Tchau, tchau, tchau. Lápis, vai. E aí 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 Bom dia Bom dia O problema aqui são os uniformes Os homens mais velhos O Heitor, Mikael, Vitória Entrada, tudo pra bater Me levaram Isso é verdade Mikael? O que aconteceu? Sim Mas o problema aqui não é só que os mais velhos ameaçaram ele Dentro da sala de aula eles também estão se ameaçando Eles mandam guardar segredo e ameaçam a gente Por isso que ninguém fala Mas conservam aqui todos os presentes que eles serão mais fáciles de ouvir É isso aí, sabe? É isso aí Isso aí E coisa mais triste, como pude deixar isso acontecendo? Seja ela, a pessoa física Verbal, virtual ou psicológica Tem que ser combatida Tanto em casa, quanto na escola Ou em qualquer lugar onde confia nesse mundo A partir de hoje Esse tema será fundamental na nossa sala Pode falar, Sara Outro dia estava lendo, né? Aí eu vi um artigo que o bullying já causa mais mortes Mais suicídios, né? Porque o número de mortes causadas por culturais em todo mundo No Brasil, a taxa de mortalidade de mulheres e meninas é cada vez maior Isso acontece por causa do machismo do mundo Quando voltadas a ela é ainda mais frequente Mas sempre os jovens e adolescentes E o que causam mais bullying É a diferença social do mundo Pelo que eu vi, a aluna Maria Eduardo e Sara Estão bem informados sobre o assunto Quanto mais informações tivermos Melhor saberemos lidar com esse tipo de situação Caso aconteça conosco Ou amigos ou parentes da gente Pode falar, Francisco Eu tenho que te desculpa por tudo Eu me arrependo do que eu fiz Eu não me orgulho disso Na verdade quem me conhece bem sabe que eu não sei o que é assim Mas eu quis chamar a atenção, achei que ia ser da hora Você vai me ouvir É... É... Ano passado meus pais separaram e... Depois que eles separaram, eu fiquei muita balada Eu com muita raiva também E eu acabei de se confundir mais de todos vocês Tá? Me perdoe-se Sábado 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 Brancípio, como no seu caso, eu vejo seu agente de dentro como algo positivo E no futuro, você possa melhorar e se redimir para se tornar uma pessoa melhor Vitória, como no seu caso, muitas pessoas descontam a raiva e a tristeza em alguém Por terem sofrido algo parecido Eu sinto muito por vocês, Algo mais velhos Sinto muito por vocês E eu espero, no fundo do meu coração, que vocês possam se redimir e melhorar Para que no futuro, se tornem pessoas boas Eu vou estar aqui, assim como toda a coordenação, para ajudar vocês Vocês também podem estar ajudando seus pais e parentes Para que vocês possam se sentir melhor Eu não tenho acontecido se eu tiver de um fato Ai, já disse A escola desenvolveu vários projetos com o objetivo de auxiliar os alunos a lidarem com seus conflitos O Esparte foi um deles A escola desenvolveu vários projetos com o objetivo de auxiliar os alunos a lidar com seus conflitos A escola desenvolveu vários projetos com o objetivo de auxiliar os alunos a lidar com seus conflitos Hoje em dia, em dia, em dia, em dia, em dia A escola desenvolveu vários projetos com o objetivo de auxiliar os alunos a lidar com seus conflitos Obrigada, Rádio, Rádio, Rádio e Rádio É uma improvisação do Rima sobre Bullying pelos alunos Matheus Feitosa, o F. Bob e o Denner Martins. E é improviso do improviso porque não estava no programa, tá bom? Então eles decidiram agora em cima da hora se apresentarem. Aí, aí. Satisfação, vamos puxar aqui o clima, vamos puxar a rima. Eu venho daqui de Campinas, eu vim daqui de Campinas, mas eu tô no caminho, mas eu vou representar aqui o César Valinhos. Tá ligado que aqui eu não sou fraco, eu mato. Na moral, a gente fez teatro, a gente fez teatro, mas deixa eu te contar, a gente fez teatro e não teve acesso a apresentar. Mas aí, eu sou a Val da Firmão, eu vou chegar aqui na sessão, tá ligado, meu mano, que é que minha revivinha é agora. Mas tá ligado, o teatro foi da hora, o teatro foi da hora, o teatro foi anterior, é isso mesmo, eu vou mandar no terror. Entendeu, meu mano, eu vou falar que sem gracinha, entendeu, moleque, que ninguém perdeu a linha. Na moral, meu mano, eu vou falar pra ti, eu quero mandar um salve pro maninho ali que também fez papel de MC. Tá ligado aí que eu vou mandando, entendeu, moleque, que eu já vou intercalando na moral. Aqui é sem estresse, entendeu, tá ligado, o moleque já interpece, CPS, CPS. Manda aqui o RAP, proceder, tá ligado, na cena, FBOB, entendeu? É o mais louco do horror, na moral, o maluco do Leonor, entendeu, que bagulho já se rejeita. Tá ligado, é o mais louco da Vila Marieta, e tá ligado, meu mano, que eu tô no caminho, verdadeira. Manda no César Moreiras, César Moreiras, mano, eu vou falar no caminho, e tá ligado, tá aqui, eu e o Deninho, tá ligado. Vai, vai mandando, sem limite, e o cara aqui solta o beat, solta o beat, eu vou mandando fazer o flow. Quero mandar um salve pro Joe, tá ligado, meu mano, que aqui eu tô no caminho, não tô rumo. Mandar um salve ali pro Bruna, e se tá ligado, meu mano, que eu intercalo. Vou mandar também um salve ali pro Tiago, tá ligado, meu mano, que o bagulho já derruba. Vou mandar ali também um salve pro Lucas, entendeu? Eu vou salvar todo mundo, porque tá ligado que eu não sou vagabundo, entendeu? Mano, sem hipocrisia, vou soltar a poesia. É isso mesmo, o bagulho já incomoda. E teve até um seminário de droga, teve um seminário de droga. Ele já intercalo no horário, teve um seminário. Mas aí, deixa eu falar aí. Vou falar pra você uma coisa, vou falar pra você uma coisa, mano, teve um seminário de droga. Esse bagulho me incomoda, por quê? Esse bagulho é foda, porque a realidade que é foda, é ir no cerca. Realidade no cerca, é atropela. O moleque não ramela, e a realidade tá em toda nossa volta. Em nossa volta, na moral, é derrota. Provoca a derrota de muitos irmãos meus. Entendeu, moleque? Isso aí, eu tô com Deus. Eu tô com Deus, meu mano, eu vou falar além. E você tá ligado, droga, não faz bem pra ninguém. Tá ligado disso, todo mundo sabe, eu vou dizer. Isso aí já é clichê. Todo mundo sabe, eu vou falar. Todo mundo sabe, mas ninguém faz alguma coisa pra parar. É isso, tá ligado, ninguém faz nada por mim. Tá ligado que o bagulho é tipo assim. Eu causo o fim, eu vou madrugando sem desce, sem tropeça. Moleque, aparece que é a CPS. Na moral, eu vou falar no caminho. Tamo aqui fazendo aí, cara. Deixa eu falar, não comete falha. Mas quem não gostou, tromba eu nas batalhas. Tromba eu nas batalhas, mano, que gente é mais nota. Quem não gosta, encosta sábado lá na concha. Entendeu, mano? Na sessão. E domingo, quem quiser, encosta lá na batalha da licitação. Encerrando as apresentações, ouviremos a música Agnos Day, com os alunos Gabriel Souza no violino, Lídia Dias Costa na flauta, Felipe Pallaro no teclado e Luiz Fernando Baldin no violão. Todos os alunos do SESI de Valinhos. Amém. 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 Agora, mais uma apresentação dos alunos com a música Aleluia. Aleluia. Amém. 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 Chamamos agora a doutora Adriene Sidney de Moura David Diamantino e a senhora Edilene Araújo para, juntos, entregarem às escolas as placas de participação do programa TJC. Convidamos também o doutor João Batista, o Paulo Casati, também, para estarem aqui conosco para fazer essa premiação. Professor Moacir Pandin. Convidamos agora um representante das escolas SESI Unidade Amoreiras. Um representante da unidade SESI Santos Dumont, SESI Hortolândia, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. Por favor, um representante de cada escola. Convidamos então agora um representante da escola SESI Amoreiras, um passo à frente, para receber a placa de homenagem das mãos da doutora Edilene. Aluno da unidade SESI Santos Dumont, para receber a placa das mãos da doutora Adriene. Aluno da escola SESI Hortolândia, para receber das mãos do doutor João Batista, a placa de homenagem do programa TJC. Para receber a placa das mãos do professor Paulo Casati, alunos da escola de Sumaré. Aluno da escola de Valinhos, para receber das mãos do professor Moacir. Alunos da escola SESI Valinhos. Para receber a placa das mãos da doutora Adriene, convidamos os alunos de Vinhedo. Um passo à frente, por favor. Agradecemos a presença de todos aqui no palco e convidamos o doutor João Batista para fazer uso da palavra. Bom dia a todos e a todas. Quero parabenizá-los. Estava ali junto com a professora Marta. É difícil não chorar na apresentação de vocês. É difícil conter as lágrimas. E as lágrimas saíram, não tem como conter. Porque vocês serão nós aqui amanhã. Num curto espaço de tempo, senão vocês estarão aqui. Então, eu quero parabenizar todos vocês, os alunos, os professores, os diretores, por esse trabalho maravilhoso. Queremos estar aqui ano que vem, se Deus quiser. Mas eu quero deixar aqui um pedido para vocês, por favor. O país está num momento muito difícil. Os direitos sociais estão num momento crítico no nosso país. O Congresso Nacional tem vários projetos lá para cortar direitos sociais. Eu peço que vocês procurem se inteirar sobre isso. Não o que vem pronto na mídia, que a mídia coloca um pacote aí difícil para a gente engolir, mas vocês têm acesso à geração da internet. Então, procurem pesquisar na internet, de fato, o que será melhor para vocês, para o país. E cobre, cobre. Mande e-mail para os nossos deputados, para os nossos senadores, porque o país está em crise, mas não são os direitos sociais que têm que pagar esse preço. Há outras formas de condenar-se à crise. E eu peço que vocês levem essa sementinha para casa e façam mais essa lição de casa. Parabéns a todos e obrigado. Aplausos Parabéns, olha, vocês foram demais. Se eu tivesse que dar uma nota, seria nota mil. Parabéns, parabéns, parabéns. Não são só alunos que o SESI tem. São artistas, são pessoas dedicadas, competentes. Eu fiquei realmente emocionada e encantada. Então, em nome da Associação dos Magistrados da 15ª Região, eu quero agradecer muito o empenho de todos vocês, alunos. Muito obrigada. E agradeço também os professores, diretores, coordenadores. Professor Paulo Casati, obrigada por ter acreditado que seria possível essa parceria. Acho que deu super certo. Fiquei realmente muito encantada com vocês. Espero que estejamos juntos novamente em 2017, para que a gente possa levar adiante esse programa, que tem um conteúdo muito importante para a nossa formação, para a formação do cidadão de hoje, do cidadão de amanhã, para a formação das futuras gerações, porque o que a gente quer mesmo é um mundo melhor. E aí vamos levar para casa também essas palavras do desembargador João Batista. Cabe a nós pensarmos o que nós precisamos de bom para esse país e temos que lutar, lutar pelos nossos direitos, direitos sociais, direitos da criança, do adolescente, direitos do trabalhador, direitos todos que são extremamente necessários para o mundo melhor. E quem gostou, dá um gritinho e levanta a mão. Tchau, obrigada.